O posto é bom pro Alexandro, o Santos tenta envolver a marcação do Internacional, o Thiago Alves, passou e é pênalti! Pênalti do Daniel em cima do Thiago Alves! E ainda leva o cartão amarelo lateral direito do Internacional. Na habilidade, o garoto Thiago Alves, 17 anos, olha só como ele bota na frente, ele passa pelo Daniel, e o Daniel toca por baixo. O pênalti, é claro, autorizado o Keylesson, perna direita, gol! O do Santos! Keylesson, camisa 9, faz o primeiro do Santos no Brasileirão 2011. Na cobrança do pênalti, mais ou menos no meio do gol, no alto, com o Renan caindo pro lado esquerdo. Bela cobrança do Keylesson pra abrir o placar na vila, 1 para o Santos, 0 para o Internacional. O Oscar tentou ali, sair da marcação, bonito o drible, cruzamento por baixo, o toque do Zé Roberto! O do Internacional, Zé Roberto, camisa número 11! Numa bela jogada do Oscar, a torcida colorada comemora na vila, o Oscar cruzou, o Zé Roberto dizia, a bola vai no ângulo! Indefensável pro Aranha, escorou de chapa, mandou pra rede, e mandou o torcedor do Santos ficar em silêncio.